O Botafogo se despediu do Santa Cruz neste ano e, mais uma vez, o desempenho em casa não foi bom. 0 a 0 diante do Cuiabá. Com o resultado, o Tricolor foi para o seu quarto jogo sem vitória na Série B do Brasileiro, na nona posição, com 49 pontos. Na próxima rodada, o Pantera enfrenta o Paraná, na sexta-feira à noite, em Curitiba.